O chefe do Banco Central da Finlândia soltou um estudo recentemente falando sobre como um euro digital junto com soluções de fintechs ia facilitar a vida dos europeus. Bom, pelo menos os da zona do euro que usam a moeda. O euro digital seria uma moeda digital emitida por Banco Central ou a famosa CBDC. E além disso, o Banco Central Europeu publicou um documento no início de agosto reconhecendo os CBDCs como a melhor forma de enviar dinheiro entre fronteiras. E é agora que você me pergunta o que você tem a ver com isso. A questão é que eu trouxe essa notícia aqui como um gancho para outro assunto que é a dificuldade de interoperabilidade das CBDCs. Não é só em DeFi que a gente vê problema de mandar ativo de uma blockchain para outra. O Banco de Compensações Internacionais, o BIS, conduziu diversos estudos sobre isso durante um projeto em Dubar e eles escolheram alguns países para testar o envio de dinheiro por meio de diferentes CBDCs. Não basta só sair aí criando a versão digital de uma moeda fiduciária, o pessoal também vai ter que descobrir um jeito de fazer todas funcionarem em harmonia. E é aí que podem surgir as grandes furadas. Mas vamos entender melhor agora. Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, em um novo discurso na Universidade da Califórnia em Berkeley, publicado nesta quarta-feira, Olly Rehn, presidente do Banco da Finlândia, divulgou a possibilidade de uma moeda digital de banco centralizado de euro digital, a CBDC, funcionando em conjunto com soluções de fintechs privadas para facilitar a negociação cruzada e pagamento fronteiriço de serviços em toda a Europa. A investigação do Banco Central Europeu sobre a plausibilidade do euro digital começou no final de 2021 e está programada para ser concluída em outubro de 2023. E Rehn destacou a utilidade do euro digital experimental. Ele argumentou que as criptomoedas desenvolvidas de forma privada são inerentemente instáveis devido à falta de uma âncora monetária. A digitalização está tornando os serviços financeiros mais eficientes, mas deixando-os mais vulneráveis a ataques cibernéticos e outras formas de risco cibernéticos. Disse ele, ressaltando que vulnerabilidades como lavagem de dinheiro, crimes financeiros e outras atividades ilícitas representam razões sólidas para o seguro e meios legais de pagamento na era digital via CBDC. No início deste mês, o Banco Central identificou a CBDCs como o melhor método para pagamentos internacionais em comparação com o Estevão Coens e outras criptomoedas. No relatório, o Banco criticou os tempos de liquidação presentes em redes como o Bitcoin, dizendo que as diferenças entre valor no início e a finalização da transferência o tornam adequado para transações de grande som. E bom, pessoal, de maneira aqui bem resumida, eu não curto essa ideia de CBDC. E eu acho que quem acompanha o canal Dinheiro já percebeu que isso é só uma forma do Estado continuar controlando a sua liberdade financeira. E obviamente que os bancos vão puxar aí a sardinha para o seu lado, mas as CBDCs vão ser tão vulneráveis a ataques cibernéticos quanto as criptomoedas, sem diferença nenhuma. Mas fica aí a informação de que os bancos centrais ainda estão perdidos em termos de interoperabilidade do dinheiro digital. E se eles estão perdidos, a chance de fazer uma besteira está aí e vão fazer besteira com o dinheiro de quem? Pois é, o nosso. Então é isso, pessoal. Deixa o seu like nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais.